Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Eu vou daqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma informação complicada Sobre a redução de impostos nos jogos Em críticas ao Bolsonaro em querer abaixar os impostos exatamente E ele respondeu sobre Vou falar o que ele disse e vou comentar a minha opinião Mas antes clique aqui embaixo no gostei que ajuda muito o canal Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para ser notificado E é o seguinte galera Recentemente eu trouxe no canal, acho que todo mundo já deve saber também Que o Bolsonaro comentou sobre tentar baixar os impostos em jogos Pra poder gerar mais empresas de jogos aqui Pra poder crescer mais Porque ele vê a cena dos games A cena assim né, o mercado de games no Brasil Uma coisa boa E é bom Porque no Brasil os games são muito bons mesmo E gera dinheiro Então ele viu isso com bons olhos E tentando ajudar e melhorar Só que aí A imprensa está indo contra E estão criticando ele em querer diminuir os impostos nos jogos Porque isso não é importante Que tem coisa mais importante Cara isso é um absurdo É Brasil né cara Não adianta É o seguinte A Globo postou essa matéria falando o seguinte País pode perder 50 milhões com proposta de Bolsonaro De cortar os impostos de videogames Aí ele postou isso no Twitter O Bolsonaro E respondeu o seguinte Ele respondeu a essa matéria Ele respondeu o seguinte Agora a imprensa me critica por querer diminuir impostos Para eles a companhia ainda não acabou Continuo me atacando Amanhã estarei na Bahia Se chover serei responsabilizado Ele disse que está sendo criticado pela imprensa Por querer abaixar impostos em jogos Pelo que parece é porque Dizem que os jogos não é uma parada importante Que tem muito mais coisa importante aí para o país E eles querem se preocupar com joguinhos né Igual eles devem dizer né Eu não duvido não Cara Complicado velho O presidente vem Mostra um ato bom Né De melhorar uma coisa Aí vem a imprensa Querer criticar A medida Como se isso não valesse nada É aquela coisa que eu sempre falo aqui no meu canal Quando tem pessoas que não entendem de jogos Criticar Mano Os caras não sabem o que estão falando Não sabem como é um jogo E eles Muita gente cara Interpreta jogo Como uma coisa de violência Como uma coisa Sem nexo Sem Sem futuro Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso Alguém falar para você que o jogo não dá futuro Mano Eu já cansei de ver isso Então Quem não entende cara Critica Fala mal Nesse caso aqui Fala Jogo cara Eles querem abaixar impostos em jogos Vai diminuir Vai perder 50 milhões Igual eles disseram Para poder diminuir os impostos Não há coisa que precisa Cara Eu fico indignado com uma coisa dessa Eu espero que o Bolsonaro Passe por cima disso E aprove sim essa medida Que isso é sim importante Para quem acha que não Para a política Que acha que não Para a imprensa Ou sei lá o que Que acha que isso é errado Que não dá certo Mano É porque são todos Desentendidos E desinformados Sobre os jogos Literalmente isso Né Pessoas que não entendem né Falando Enfim Toda vez quando tem uma coisa Mano Eu É foda Antes É uma É Tava quase sendo aprovado Aí vem Aí vem gente E trava Sempre quando tá quase dando certo Acontece alguma coisa Cara É difícil Que país complicado Caramba velho Esse país é muito difícil De verdade Na moral Meu Deus A gente perde esperança Quando a gente cria uma esperança A gente morre nela também Mano Não sei mais o que dizer Na moral Espero que Bolsonaro possa ser por cima disso E resolva Porque isso sim é importante Sim Faz gerar emprego Faz melhorar E não piorar Igual eles acham Que é uma coisa Que não é importante Né Enfim Informação é essa Minha opinião é essa Comenta aí embaixo O que vocês acharam Vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado Que me assistiu Me segue no Twitter No Instagram E até o próximo vídeo galera Valeu Falou Fui